Gintela, me fala uma coisa, você disse com relação ao mercado de race no futsal, como é que você analisa, o que você analisa para você poder fazer as suas entradas? Porque assim, muita gente pergunta de questão de estratégia e tudo mais, então por exemplo, uma pessoa que está acompanhando a gente pela primeira vez e não entende nada de futebol, mas ela quer ingressar nesse mercado, que é um mercado interessante. Hoje, a sua estratégia, o que você analisa para você fazer uma aposta, para você fazer uma entrada no mundo do futsal ali, o que você analisa para que seja algo assertivo e vá de encontro com a sua coerência de análise? O que você faz? Então, hoje eu tenho minha base de dados, que me auxilia bastante, mas eu foco muito na Inside Info, nas informações privilegiadas com jogadores, comissão técnica e também na leitura de jogo. Me baseio bastante, praticamente todo jogo que eu estou fazendo, eu estou assistindo. Então, em casa eu tenho um setup ali de trabalho com três monitores, uma TV, que eu fico acompanhando, às vezes quatro, cinco jogos. E como eu tenho minha taxa de acerto por campeonato, por time, assim, tudo bem definido, eu já faço uma pré-análise antes e sei o que buscar de acordo com o que está acontecendo no jogo. Então, você faz mais o live? Live, live. Pré, eu faço. Não é difícil, só que pré, a abertura dos mercados, para a gente aqui do Brasil, são cinco horas da manhã, a maioria. Então, fica um pouco complicado. E aí também tem a questão da liquidez, né? Pré não tem tanta liquidez, então eu não posso colocar muito dinheiro. Então, eu espero no live para conseguir colocar mais dinheiro mesmo. Entendi.